Seja bem-vindo a Anápolis. Nesse vídeo nós vamos conhecer um pouquinho da história e alguns dados do município goiano. Você está no canal Cidades do Meu Brasil. Para saber mais informações e notícias sobre Anápolis e todas as cidades brasileiras visite nosso portal. Vamos lá? Os princípios da povoação de Anápolis, nos idos do século XVIII, tiveram como responsável a movimentação de tropeiros que demandavam de diferentes províncias em direção às lagras de ouro de Meia Ponte, Pirenópolis, Corumbá de Goiás, Santa Cruz, Bonfim, Silvânia e Vila Boa, cidade de Goiás. Os principais cursos de água que cortam a região de Anápolis, João Césário, Goiás e Antas, tinham dupla importância no translado desses garimpeiros. Eram sítios de descanso e serviam como referência e orientação na viagem. Abandonando os sonhos de aventura e de riqueza em face da exaustão do precioso metal nas lagras antes promissoras, Muitos daqueles viajantes optaram pelas margens do Antas para estabelecer moradia, constituir família e explorar a terra. Já no século XIX o naturalista francês Auguste de Saint-Laire fez anotações em seu diário de viagem em que descrevia uma fazenda que era um engenho de açúcar do qual dependia um rancho muito limpo, no qual nos alojamos. Era o ano de 1819 e o lugar descrito pelo estudioso francês, a fazenda das Antas. O certo é que pelos idos de 1833, os fazendeiros já muito fixados às margens do riacho das Antas, tinham por costume se reunir em casa de Manuel Rodrigues dos Santos, um dos primeiros moradores do lugar, e aí realizavam navenas e orações. Registros históricos da época confirmam que no ano de 1859, a área de terras que constituía propriedade de Manuel Rodrigues dos Santos era um aglomerado de 15 casas. A 25 de abril de 1870 surge o primeiro documento oficial sobre Anápolis. Um grupo de moradores, constituído por Pedro Ruiz dos Santos, Inácio José de Souza, Camilo Mendes de Moraes, Manuel Ruiz dos Santos e Joaquim Rodrigues dos Santos fez a doação de parte de suas terras para a formação do que se denominou de patrimônio de Nossa Senhora de Santana. No ano seguinte, nas terras doadas, Gomes de Souza Ramos construiu a Capela de Santana o que fez o lugar florescer rapidamente, pelo que foi elevado à freguesia de Santana, sobrevindo depois os estágios de vila e de cidade. Obrigado pela sua companhia, é um prazer ter você aqui com a gente. Deixe seu like, comentário e se inscreva em nosso canal. Até mais!